...GCN 99122 0761. Nesse bloco de 16 minutos serão formuladas perguntas sobre temas específicos. Começo com a repórter Priscila Sars. Em 2019, vence o contrato do transporte coletivo assinado com a empresa São José. A empresa São José mantém hoje uma das tarifas de ônibus mais caras do Brasil, 3,80. E é alvo de constantes críticas da população. Na última licitação, que foi em 2009, e ainda durante o governo do senhor, o contrato que foi assinado e processo licitatório foi considerado pelo TCE com pelo menos quatro grandes irregularidades. Eu queria saber como é que o senhor vê essa análise do TCE e qual a opinião do senhor sobre o serviço prestado pela São José. Vamos por etapas. Todo mundo sabe que Franca tem excesso de gratuidades. E isso cerceia a possibilidade de você reduzir tarifa. É um fato real. E o que é real, não adianta a gente inventar. Tem que falar a verdade para o povo, para as pessoas saberem. Há excesso, um excesso enorme de gratuidade. Teve uma época que o trabalho de vereador era inventar a gratuidade e foram aprovando leis e leis e leis. Essa é uma questão séria. Segunda questão. Quando você abre licitação, ninguém comparece por causa desses problemas de Franca. Terceiro item, não faz, fizer uma licitação. E a empresa tiver que fazer um trabalho, que ela vai ter prejuízo, muito prejuízo e tal, ela quebra, para, acaba o serviço. Porque aqui, Franca, ninguém quer vir para cá. Esse é um grave problema. Muita gente me questiona aí nas ruas, nas fábricas. Se não dá para vir outra empresa? Falei, dá, a gente abre licitação, precisa ver se as pessoas se interessam em vir. Porque o que muda, parece que o prefeito é que escolhe uma empresa. Não é assim que funciona. A licitação, a concorrência pública e as empresas interessadas entram. Como é que foi a última? Você falou em 2009, né? Só compareceu uma empresa. E por que o senhor acha que a São José é sempre a única a comparecer? Porque entre as irregularidades apontadas pelo TCE, está justamente o direcionamento. Por que o senhor acha que a São José, já que é tão prejuízo assim, o senhor falou das gratuidades e tudo mais, por que não rever essas gratuidades e permitir assim que outras empresas se interessem? Sim, seria ótimo. Seria ótimo se a Câmara fizesse isso. O prefeito não pode fazer porque é lei. Se a Câmara revogar... ...um projeto revogando? Eu tentei, conversei com os vereadores, sabe o que eles falaram? De jeito nenhum. Porque é uma conquista das pessoas e tudo aquilo que é conquista das pessoas, se você revolver a situação do político, dos vereadores, no caso, ficaria muito difícil. Então, é uma conquista do povo, você não tira. Você tem que ir administrando o problema, que é esse, que é o fato real. Mas eu vou apresentar você sobre o Tribunal de Contas. Então, eu digo sempre, eu tenho tempo, não é? Eu digo sempre que o Ministério Público e o Tribunal de Contas, eles lutam para tentar ser o quarto poder. Então, veja bem, nós somos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário na Constituição. Mas tem muita gente aí lutando para ser o quarto poder. E como eu disse no começo da entrevista, os prefeitos são as vítimas. E aí nós vamos, definitivamente, sepultar essa história. Eu fui citado, intimado, multado, a respeito disso aí que você falou, de licitação, concorrência pública de empresa de ônibus. Né? Foi isso que você falou? Sim. Pois bem, então eu estou aqui com o parecer do próprio Tribunal de Contas. Vai vendo? E vou ler para você. Aspas. Em razão, o exposto, não vislumbrando fragrante ilegalidade ou restritividade, considero improcedentes os reclamos aduzidos na inicial, motivo pelo qual deixo de adotar qualquer medida no sentido de suspensão do certame determinando o arquivamento da denúncia. Carlos Alberto de Campos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC 2051-2-026-9, versando sobre o mesmíssimo caso. Depois disso, desse parecer, o tribunal achou que não estava legal, que havia alguma coisa errada. Então, é aquilo que eu estou dizendo e sendo coerente com o que eu tenho dito nessa entrevista, está muito difícil você trabalhar com o próprio conselheiro do Tribunal de Contas, fez a licitação normal e tal coisa. Depois, lá na frente, um daqueles que vem, eu não sei como é que eles chamam, vem aqui olhar contas e tudo, discorda, aí multa. Quer dizer, o Tribunal de Contas, vocês sabem, é um órgão de assessoria ao Poder Legislativo. Eu não entendo como o bacharel em Direito, um órgão, um assessor do Poder Legislativo, pode me multar como prefeito. Eu não consigo entender isso. Sidney, eu até entendo a colocação do senhor, mas eu estou falando em nome da população. A população está interessada em como tornar a tarifa de ônibus mais barata. Eu não vou discutir aqui o papel do TCE, se o TCE é um órgão consultivo, se o que ele aponta está certo ou está errado. Não, mas você disse, o Tribunal de Contas, patatá, patatá, patatá. Então, eu tenho que responder aquilo que você alegou. Isso mesmo que eu acabei de falar, que eu entendo o posicionamento do senhor, mas eu queria voltar no ponto que interessa mais a população, que é o preço da tarifa de ônibus. O senhor está concorrendo para ser novamente prefeito e deve ter nas suas mãos em 2019 esse problema, a gratuidade versus o preço da passagem. O que o senhor deve fazer a respeito? Veja bem, eu não sou nem milagroso, nem milagreiro. Você tem que enfrentar a realidade e administrar essa realidade conforme é possível. Não adianta, é isso que eu sempre repito, não adianta promessas que você não vai cumprir. É muito comum essa época de eleição, os políticos se entusiasmarem muito e dizerem, vão fazer isso, vão resolver. Então, o processo é gerencial e você tem que administrar segundo as condições, as possibilidades que você tem. Eu já demonstrei, Priscila, que sei administrar, me perdoe a falta de modéstia, mas acho que o ouvinte, o espectador, tem que conversar francamente com ele. Eu já mostrei pela própria aceitação do povo, que vocês falaram no começo aí, que sei administrar, que sou preocupado com a administração, que vou em todos os lugares, que acompanho tudo de perto. Eu já demonstrei isso. Ora, se eu puder fazer uma tarifa mais barata para o povo, sem causar o caos, eu faço. Eu vou dar um exemplo. Me permita, em Uberaba, o prefeito lá, e eu trabalhava lá, eu dirigia a rádio lá numa certa ocasião, o prefeito começou a achar que ia fazer milagre. Como esses que hoje pregam, faço milagre, essa coisa toda. À noite, meia-noite, o dono da empresa retirou os ônibus todos de lá, porque estava trabalhando com total prejuízo e ele ia quebrar. Tirou os ônibus, a cidade ficou sem transporte coletivo. Não queira ver isso, viu? Eu já vi lá em Uberaba isso. É um caos brutal. Então, você tem que administrar os problemas sem achar que vai fazer milagre. É essa a resposta que eu te dou, porque eu não posso prometer aqui as pessoas, dizer, olha, a tarifa vai despencar para um real, que eu estarei falando mentira e isso eu não vou fazer. Dato, falando agora sobre a atual candidatura. O senhor tem dito que o apoio do deputado estadual Roberto Engler, que ele foi fundamental para que o senhor decidisse concorrer novamente à prefeitura. O fato é que a relação... Verdade, falei isso muitas vezes. A relação do senhor com o deputado nunca foi muito amistosa, pelo menos publicamente. Em 2014, ele chegou a afirmar em entrevista ao Comércio da Franca que o senhor tentou destruí-lo a vida toda. Por que o senhor, então, resolveu aceitar o apoio de alguém que o acusou de perseguição, no caso? Olha, me perdoem os outros políticos. Me perdoem. Mas Franca tem duas lideranças políticas fortes, e me perdoe a falta de modéstia, que é o Roberto e eu. Ora, quando você tem duas lideranças fortes na cidade, é evidente que, de vez em quando, dão algumas trobadas. Isso é natural, é a vaidade do ser humano que faz com que as coisas sejam assim. O mais importante não é ficar... Ah, porque uma vez você discutiu, uma vez você falou isso no Roberto, outra vez ele falou aquilo. O mais importante é o seguinte, é que nós dois, na nossa vida, o Roberto de 26 anos, me parece, e eu 40, nós trabalhamos para melhorar a condição de vida da nossa cidade. Isso é que é o importante. Mas isso é um pensamento recente? Porque na eleição de 2014 o senhor não apoiou publicamente o Roberto ainda. Não, mas não é um pensamento recente. Por que o senhor não apoiou ele em 2014, então? Os choques, os choques de duas lideranças são normais. Acontece mesmo. Entendeu? Acontece mesmo. Então, eu não vou dizer que, ah, eu sou santo, o Roberto é santo. Não. A gente desentendeu algumas vezes. Mas o importante é que nós estamos juntos agora, trabalhando de novo, para levar a nossa cidade para frente. É isso. Quer dizer, será que é tão difícil entender isso? Que duas lideranças discordam. Como eu discordo, às vezes, de vocês, vocês discordam de mim. É difícil entender isso? Acho que não. Em 2011, quando se discutia a aprovação da construção do viaduto, que leva o nome do senhor, o senhor insinuou em seu programa de rádio, na Hertz, que os vereadores eram asnos por sugerirem a instalação de semáforos inteligentes, em vez do viaduto que o senhor tanto brigou. O senhor ainda considera que os vereadores atuais também sejam asnos? Asnos, vocês que escreveram, eu não falei isso. Eu disse, eu disse que eu não conhecia, e disse em toa até de chacota mesmo, que eu não conhecia semáforo inteligente. Até eu me lembro bem, na ocasião eu falei, semáforo é semáforo. Ele acende o vermelho, acende o amarelo e acende o verde. Semáforo não pensa, eu disse na ocasião. Asnos, depois foi uma criação aí, e tal coisa, eu quis desmentir também, porque eu não sou aquele cara que fico polemizando muito com a imprensa. A imprensa tem seus momentos, que ela escreve, a pessoa fala na rádio, e isso eu acho absolutamente normal, até porque sou uma pessoa desse ramo. Eu sei que às vezes a gente exagera. Eu exagerava quando fui radialista, às vezes, e vocês exageram. Entendeu? Quer dizer, na verdade, aquela história do semáforo inteligente, eu não achei pregar aquilo muito inteligente. O senhor achou inteligente seis vereadores da atual Câmara, no mês passado, terem votado pela não cassação de Alexandre Ferreira, ou esses foram asnos? Não, eu não vou botar defeitos no posicionamento de vereadores. Cada um sabe o que é que deve fazer, o que é que faz, o que é que não faz. Eu não tenho reparos a fazer. Prefiro nem comentar nada, porque eu respeito o posicionamento político de todos eles. No posicionamento político, você sempre irá responder perante a população, pelo que fez. Se fez certo, a população te eleva. Se fez errado, a população faz você se aposentar muito cedo. Qual que é a opinião do senhor sobre a cassação da Alexandre Ferreira? Eu acho... O senhor o apoiou na eleição? Eu achei que... Me pediram ajuda, eu não quis me meter nisso, porque era um problema dele com a Câmara Municipal. Me pediram, até. Eu acho que seria um castigo muito forte caçá-lo. Eu acho que ele recebeu o castigo depois de tanta divulgação de Câmara, pode caçar e tal coisa. Mas caçar o... Eu achei que seria uma coisa exagerada. Ele errou. Ele errou. Mas já houve a advertência pública, até fortemente, porque isso foi tão discutido. Mas caçá-lo por erro administrativo, gerencial, acho que seria uma medida muito forte. Entendeu? Eu não quis entrar nessa discussão. Cheguei a ser solicitado a entrar. Eu fico de fora, porque eu não vou entrar nisso. Não tenho nada. Eu, inclusive, não estou na ativa politicamente. Eu nem era candidato quando começou tudo isso. Candidato, falando de infraestrutura agora, um dos problemas crônicos de Franca são as enchentes que não se limitam mais às regiões dos córregos. Em alguns bairros da periferia, por fim do alagamento, alagamentos também são uma realidade e ameaçam famílias e seus lares. Rapidamente, a gente tem um tempo curto. Qual o plano do senhor para acabar de vez com esse transtorno? Você deu uma dramaticidade exagerada nisso aí, né? Eu até aqui comecei... As famílias que vivem isso é um drama, realmente. Não, não é assim, não. Eu conheço a cidade muito mais que você. Eu até que estava olhando aqui na tela até para ver o drama, aquela coisa. Enchentes, assim, graves. Não tem mais. Eu resolvi o problema no Galo Branco. Resolvi em vários lugares. Tem... Tem... Eu fui às casas... Sim, sim. Pelo menos isso foi de casa. Sim, sim, sim. Não, não, mas não estou... Eu estou dizendo... E é bem dramático para as famílias que vivem... Não, dramático é criação sua. As famílias podem responder melhor que o senhor. É problema de galeria. Problema de galeria. Você tem que ir lá e resolver. Você vai lá e resolve. Foi aprovado sim a galeria. Indo nos lugares, pôr no dedo, vendo, ouvindo as pessoas. Por exemplo, a melhor coisa é o prefeito ir nos lugares, ouvir as pessoas, como elas vivem, como elas sentem. Ele não tem que dramatizar como você. Você, como repórter, dramatiza. O prefeito resolve. Tem que correr lá e resolver. Nós estamos encerrando aqui o terceiro bloco da Sabatina Política com o candidato Sidney Rocha. No próximo bloco, as perguntas enviadas através do WhatsApp GCN. Em eleições 2016, o GCN tem lado, o lado do eleitor.